Depilar e acaba de abrir as portas do seu novo endereço, agora aqui no Alto da 15, com uma equipe especializada pra te atender muito bem e uma estrutura fantástica. E olha, é pra você que tá pensando em fazer foto depilação definitiva e indolor. Trata-se de um método europeu que vocês trouxeram pro Brasil, Marcela, indicado pra homens e pra mulheres também. Isso, a gente trabalha com energia térmica da luz pra remoção completa dos pelos. É o que há de mais moderno hoje no mercado? Limpo, seguro, efetivo e rápido. E é feito por ar a sessão, como é que funciona? Independente da área que você escolha, Karina, duas minhas pernas, duas axilas, todos pelo mesmo valor de R$ 55,00. R$ 55,00? Nossa, custo-benefício fantástico. Não causa danos à pele, tratamento personalizado e redução permanente de pelos. Nós queremos que você conheça a Depilar e que já está em três endereços, aqui no Alto da 15. Isso, a gente tá no 3049 1010 aqui no Alto da 15, no 3044 2104 no Champanhar, 3253 1212 no Juvevê e em breve na Silva Jardim no AU. Vale a pena você conhecer, hein? É Depilar e Fotodepilação Eficiente.